Bora, 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 bora Não deixa de roubar não, é de frente, vai Levanta, levanta, levanta Botou muito perto o Marquinho Vai embora, vai embora Vai, 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 vai Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Ô, Gêmea, ô, Gêmea, faz direito, Gêmea Vai embora, Rafael, vai embora É de lado, Paulo Vieta Bora, 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 bora É assim mesmo, Vitória? Ah, tá Continua, de lado agora, de lado Vai, Vitória, vai no gás, vai no gás Rápido Bora, Vitória Vai, de frente, rápido